Olá, meus amigos, passando aqui hoje, nesse domingo maravilhoso, chuva, sol, inverno, coisa de Deus. Meus amigos, Voltaire era um grande pensador, escritor, filósofo, político, e ele disse o seguinte Posso não concordar com o que dizes, mas defendo até a morte o seu direito de falar. Voltaire, o que é que isso tem a ver com o meu vídeo hoje? Duas situações, eu quero comentar sobre o que o promotor, doutor Paulo José, comentou um dia desse dia em uma entrevista, inclusive para a Rádio Xinguó, sobre a lapidação do erário público no município e a retomada do hospital, isso é um. E a outra é sobre um ponto que eu vi hoje lá na revista Canindé, dizendo que Canindé tem hoje uma das maiores receitas do município no estado de Sergipe. Vamos por parte, primeiramente. Primeira reflexão, você que tem 40 anos ou mais, 30 anos ou mais, na verdade, acho que você deve saber um pouco de história política de Canindé de São Francisco e a história social, a história dos dias de hoje. Canindé de São Francisco era lá embaixo, pobre, aí vem a Chesse a construir a barragem, ocupa ali a área da construção dos alojamentos, a população tem que subir transferida aqui para um platô acima, onde hoje está. Tem 36 anos. Vamos lá, esse é um ponto. De pobre, passou a ser rica. Heleno disse que a Canindé de São Francisco era uma mãe rica e os filhos pobres. Acertou, Heleno. Por quê? Daquele tempo para cá, veja o volume de dinheiro que entrou, as administrações que passaram. Quantas intervenções teve? Você que era, na época, criança, ou você que era mãe, que era pai, que tinha um filho, não se preocupou com o que os políticos em Canindé, na época, se tinham projetos, o que é que iam trazer de benefício para a população? Acabou votando por votar e é assim mesmo. E o que é que aconteceu? Hoje, seu filho, eu tenho uma filha, já estão tudo fora de Canindé de São Francisco. Por quê? Porque a cidade não teve investimento em educação, tecnologia, tem a faculdade, não tem um parque industrial para a cidade. E mais jovens estão indo embora. Tem jovem no sul, tem jovem até fora do Brasil, de Canindé de São Francisco. Mas a gente está conseguindo formar alguns doutores. Detalhe, lá fora, porque aqui dentro não conseguem formar nada não. Perdemos ali o galpão de Xingu, que deveria ser uma faculdade, mas não quiseram. Ele poderia ser uma faculdade. Está ali a estrutura toda acabada. Ali embaixo, na beira rio, onde era Canindé de São Francisco, deveria ter sido aproveitado para fazer um parque turístico, como Piranhas. Não aproveitaram. Cadê o erário público de Canindé de São Francisco, investido na qualidade de vida, no asfalto, numa malha melhor de serviços? Cadê uma faculdade? Cadê o parque industrial de Canindé de São Francisco? Onde é que está o investimento das nossas riquezas, do nosso imposto? O imposto do povo de Canindé de São Francisco, gerado pela CHES e parte dele. Que são os royalties. Royalties é imposto do rei. Cadê os royalties de Canindé de São Francisco, investido aqui? E aí, o promotor, recentemente, teve uma operação da Polícia Federal em Canindé de São Francisco. Tem o áudio dele, a entrevista dele para a Xingu FM, dizendo o seguinte. É inadmissível que uma cidade, que um município como esse, teve tantas intervenções. Tantas intervenções. Me parece que três intervenções, né? Três intervenções. Ah, é um absurdo. Colocado pelo governador. Absurdo. Ele mesmo classifica como um absurdo. Doutor Paulo José Francisco, o novo promotor aí, daquele Canindé de São Francisco. Chegou fazendo aí um grande trabalho. Sujeito discreto, tranquilo. Entendeu? Que é o único promotor, até agora, que quando vai fazer as reuniões lá, convida a imprensa. Pelo menos a minha, ele convida o revista Canindé. Convida os outros sites locais. Mas parece que pouca gente aparece lá. Parabéns, doutor Paulo, pelo trabalho. Então, doutor Paulo colocou que o erário público de Canindé de São Francisco foi lapidado. E que Canindé não suporta mais. Aliás, que Canindé teve um histórico de corrupção. Ninguém rebate o promotor, doutor Paulo José. Ninguém rebate o promotor. Ninguém quer rebater o promotor, sabe por quê? O promotor é da justiça. Tem caneta. Ninguém tem coragem de peitar o promotor. Nós sabemos que o promotor está falando a verdade. Ele veio para cá com a história de Canindé toda embasada. Eu tive a oportunidade de entrevistar o doutor Paulo uma vez. Estou aguardando para a segunda. Mas ele veio para cá embasado na história de Canindé de São Francisco. Então, gente, é simples. É simples. A história de Canindé de São Francisco é isso que a gente conhece. As pessoas deveriam ter no banco da sala de aula o material mais robusto. Eu já tentei fazer isso aqui, mas não me deram atenção. Até hoje não me deram atenção para fazer um trabalho nas escolas falando da história de Canindé de São Francisco. Não para falar de corrupção, não para falar de política, nada disso. Mas a gente precisa criar alguns debates em Canindé de São Francisco para as pessoas saberem o passado e ver como é que vai investir no futuro na questão da administração pública. Mas vamos lá. Saindo do promotor, que ninguém quer debater sobre o assunto, ninguém quer peitar. E vou fechar só com a frase do promotor. O hospital estava aí há 14 anos fechado, o novo hospital aí. Há 14 anos fechado. Para onde foi o recurso, o dinheiro do hospital? O material lá sumiu. Lá no hospital. Estava conhecendo o coletivo de Sisteraldo e ele me desapareceu. Eu estive aqui e desapareceu tudo. Para onde foi? Ninguém quer debater essas coisas. E é perigoso, é perigoso debater. Vamos lá. O hospital vai retornar. O Ministério Público, o doutor Paulo aí, viu a situação. O município já estava no plano de governo de Ueldo também, a retomada do hospital e está aí. Esse é um ponto. Vou fechar. Agora, eu vi hoje uma frase do jornalista Luiz Eduardo Costa, lá no Grupo Arvista Canindé, dizendo que Canindé tem um dos maiores recursos, maiores receitas do Estado. É verdade. Mas só agora que Luiz está vendo, o que é que Luiz diz sobre a frase de Heleno? Que Candência Francisco tem um sistema cruel, corrupto e vagabundo. Ninguém teve coragem de responder essa frase de Heleno Silva. Ninguém. O que é que Luiz Eduardo tem para dizer sobre o que Inácio disse, quando era prefeito, e viu para a campanha de Heleno? Diz que Canindé, São Francisco, é caso de polícia federal. Ninguém quer responder essas coisas. Outra frase, Jorge Luiz, o memorável Jorge Luiz, um dos prefeitos mais lembrados da história. Jorge Luiz disse que Canindé tinha dinheiro para queimar tijolo. Canindé teve todo esse recurso, não foi investido na cidade. Hoje, o que o município de Canindé é, está no passado, está surgindo ali, e surgiu mais uma zona social de risco aqui depois da olaria, é a pissarreira. Deixaram surgir, não teve imprensa para falar de administrador, não teve imprensa para gritar aquilo ali, não teve ninguém para dizer nada. A pissarreira surgiu, olha como as pessoas estão hoje lá. Olha aquela malha que era ali embaixo, na prainha, e hoje a aula salou para o filho de Brito, onde era Candência Francisco, que era para ser um parque turístico, com piranhas. Olha o que é que é lá hoje, os alojamentos. Surgiu ali uma população, as pessoas precisavam morar, deixaram, foram morando, e olha como é que está lá, como é que as pessoas vivem lá. Então é muito simples falar do dinheiro que Canindé tem hoje. Esse dinheiro que tem hoje, o prefeito Heldo deve saber organizar, e aí já pagou 12 milhões de atrasados, não pôde investir em obras estruturantes, que é 12 milhões, poderia ter sido investido, mas deixaram. Outra coisa, o estado de Sergipe deve a Canindé de São Francisco. Um repasse aí, eu não sei o valor, não me passam, também não sei o valor, mas deve ao estado, o estado deve a Canindé de São Francisco. Ninguém comenta. Vamos falar também de mais de 150 milhões que tem aí, ficou deixado, e administrações que não pagaram, o INSS, está aí um rombo absurdo, impagável. Se não for para alguma coisa aí de acordo, é impagável. Mas Canindé saiu do calque. O calque é uma espécie de SPC do governo federal, que estava há muito tempo sem poder fazer, sem poder fazer empréstimo lá, para recursos federais, e agora pode, porque foi pago, está sendo pago. Então, hipocrisia, minha gente, é um absurdo. A gente só tem que olhar para a história, entender e dizer isso é verdadeiro, o que foi que aconteceu no município durante esse tempo todo. Mas a marcação é na gestão do prefeito Heldo Mariano, que eu aqui estou desvinculado do papel de assessor de comunicação, sou um cidadão, eu posso me pronunciar. Esse debate Luiz Eduardo não quer levar para o rádio, esse debate Luiz não quer levar para o rádio, com tranquilidade, convide mais pessoas, vamos convidar pessoas e vamos fazer um debate perguntando o que foi que aconteceu em Canindé São Francisco, que ela não se desenvolveu, para onde foi aí os bilhões que passaram, porque não foi só um bilhão não, os bilhões que passaram, os bilhões mais milhões que passaram para o Canindé São Francisco e não foi investido na qualidade de vida, no desenvolvimento do povo de Canindé São Francisco. Olha o que acontece aí, quietinhos, o Heldo cortou contratos, deu algumas coisas aí, muitas coisas aí, teve que reorganizar as contas, teve que enxugar fornecedor, teve que pagar atrasado e continuam pagando aí dívida deixada pelos outros. Mas o dinheiro de Canindé São Francisco tem muito, o dinheiro de Canindé São Francisco tem muito dinheiro, está no caixa, está nos sacos, em alguma coisa. É uma marcação no dinheiro de Canindé São Francisco. O Heldo Mariano precisa só reorganizar as coisas, porque tem ainda dois anos e meio de administração dele, e quem tiver vivo daqui a dez anos, eu posso até testar errado, mas eu costumo dar alguns palpites certos, vai vir uma Canindé um pouco mais diferente. Mas daqui a dez anos, se a situação política continuar, se voltar ao passado, não sei o que não. Um abraço, gente, até mais.